Primeira questão que eu coloquei para vocês aqui, gente, é uma questão que fala sobre cadeia alimentar. Falou em cadeia alimentar, tem que lembrar que ela é formada por produtor, consumidor e decompositor. Como exemplo dessa cadeia alimentar aqui, é uma cadeia terrestre, tá bom? Produtor no meio terrestre é planta, tá? Lembra que os produtores são a base da cadeia, não te esquece disso, tá bom? Consumidores, nós temos consumidores primários, secundários, terciários e como representante dos decompositores nós temos as bactérias e os fungos, tá bom? Lembra, diferença entre cadeia e teia. A cadeia é um modo didático de te mostrar, mas o que acontece na natureza de verdade é a teia, não te esquece disso aí, tá? Olha essa outra imagem aqui que eu coloquei para vocês. Falou em cadeia alimentar, tu tens que lembrar de alguns pontos importantes. Primeiro, tá? Toda cadeia falou em cadeia, como eu já te falei agora aqui em cima, é formada de produtor, os consumidores e os decompositores. Características que são importantes da cadeia para tu saberes, tá? Fluxo de energia, não te esquece disso aí, tá? O fluxo de energia, gente, ele é unidirecional. Significa que o quê? Ele é maior do produtor e ele vai diminuindo ao longo da cadeia, tá bom? Então, fluxo de energia unidirecional. Outra característica que é importante tu saberes, a matéria, ela é cíclica. Porque todo mundo morre, os decompositores quebram ela e transferem como nutrientes para serem reutilizados pela planta. Lembra do ditado, na natureza nada se perde, tudo se cria. Então, a matéria, ela é cíclica. Outro ponto importante que tu tens que saber, tá? A cadeia, gente, ela não é autossuficiente em energia. Por que, Diego, ela não é autossuficiente em energia? Gente, porque ela precisa de uma fonte de energia que está externa a ela, que é quem? O Sol, tá bom? Então, foca nesses detalhes. Outro ponto importante aqui, que ele até colocou na imagem para vocês, tá? Níveis tróficos, tá? O produtor é o primeiro nível trófico. Se ele te disser, ah, está te referindo na questão, olha lá, ao primeiro nível trófico, vai ser produtor. O segundo nível trófico vai ser quem? O consumidor primário, tá bom? Então, cuidado com esses termos também aí. Olha o que ele te diz na questão aqui, olha. A partir do cartaz, Ribosomeu, do documento aqui, sem energia, não há vida. Utiliza os elementos ilustrados, 1, 2, 3 e 4 aqui na questão, para informar que a energia é, olha só o que ele diz na letra A. Introduzida na comunidade biótica por 1. Isso, tá? Comunidade biótica. Então, o início aqui é no produtor, tá certo? Sendo transferida sob a forma química, isso mesmo, aos demais seres vivos. Gente, certíssimo, letra A, tá bom? Certíssimo. Então, lembra dessas características da cadeia, tá? Lembra dos, quem são os produtores, tanto no meio terrestre quanto no meio aquático, tá? Lembra dos consumidores, lembra desse detalhe aqui, ó. O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. E por aí vai, tá bom? Lembra dos decompositores, das bactérias, dos fungos. Dá uma lida, galera, nas características da bactéria, tá? A característica do fungo, tá? Vê lá a estrutura de bactéria, tá? Da parede celular, lembra que a parede celular da bactéria, ela é formada de peptídeo glicano. A do fungo, ela é formada de quitina, tá? Vê as características de cada um. Bactéria é unicelular, tá? Fungo já vai ser unicelular, tá? Lembra essas características deles, tá bom? Bactéria, algumas bactérias podem fazer fotossíntese, lembra que a... Ah, Diego, elas não têm cloroplasto, tem ribossomo, isso mesmo, tá? Elas não têm o cloroplasto, mas elas têm a bactéria clorofila, né? Então, elas conseguem fazer fotossíntese. Lembra dessas diferenças, lembra da estrutura, né? Das formas, dos arranjos das bactérias, tá bom? Lembra as doenças causadas por bactérias, as doenças causadas por fungo, tá bom? Dá uma lembrada nisso aí também, tá? Então...